Hoje pessoal, eu estou no Roblox, em um mapa onde meu objetivo é escapar de um zoológico. Eu fui preso dentro de um zoológico com diversos animais selvagens, como jacaré... Mentira, mentira, eu nem vou dar exemplo porque eu nem sei que tipo de animais tem nesse mapa, pra falar a verdade. Eu só sei que eu tenho que escapar de um zoológico, é isso que eu preciso fazer. Por isso, eu tenho a ajuda de meu grande amigo, cara que eu não sei o nome, mas ele está falando que eu preciso escapar do zoológico porque aqui tem animais. E com certeza são animais ferozes, por isso eu já trouxe o ouriço mais rápido do mundo. Sonic de novo, o Sonic tá na minha barriga, mas hoje vai ser diferente. É, vai ser diferente porque não vai ser o Sonic não. Eu trouxe já um dinossauro, porque isso aqui é zoológico, isso aí é um zoológico de respeito, tem que ter dinossauro. Lógico, todo fala a verdade, você que já foi um zoológico, você sabe que lá tem... Não, não tem dinossauro, infelizmente eles já foram extintos, pessoal. Olha, é uma curiosidade que ninguém sabia, hein, dinossauros já foram extintos. Mas agora é sério, vamos lá, vamos escapar desse zoológico, hein, meu Deus, o que que é isso? Cara, eu não acredito, eu estou, eu estou, eu estou passando mal aqui, cara. Eu não vou conseguir. O pobre do macaquinho aqui, ele não está mais vivo? Mentira, ele tá na água, ó. Mas deixa o like aí pela vida do macaquinho pra ele voltar à vida. Deixa o like e se inscreve no canal. Se inscreve no canal pra gente chegar a 9 milhões aí. Se inscreve nesse canal aí, depois a gente chega em 10. E também escapa desse zoológico, né? Se você não se inscrever vai levar uma mordida desse dinossauro realista. Parece da vida real até, né? Fala a verdade. Ih, rapaz, eu pulei no hambúrguer e morri, mas tudo bem, calma aí, era uma armadilha. O mapa tentou te enganar, mas, ah, olha só, isso aqui já é até um aviso, ó, não alimente os animais. Então, eu não posso me alimentar hoje, pessoal, infelizmente o animal Betão, essa piada foi péssima. Mas, calma aí, ixi, eu não posso ser acertado pelas bananas dos macaquinhos que estão tentando jogar ali. Ah, mas pera aí, como que funciona isso aqui? Deixa eu... O que que é isso, meu Deus? Eles estão arremessando alguma coisa ou isso aqui surgir do nada mesmo? Ah, é mais ou menos, né? Olha só, meio que eles, entre aspas, jogam uma por outra. Eu ia ser acertado pra ver o que acontece, mas não precisei fazer nenhum esforço, não. Vamos embora daqui, vamos embora. Vamos embora, pisei aqui na placa e agora vamos embora. Por enquanto, nenhum animal tão perigoso eu achei aqui nesse zoológico. Nem um desafio tão difícil ainda. Opa, pera aí, agora vou ter que pular em pneu, pneu de carro. E agora é uma pobre tartaruga, deve estar pesado pra ela. Deixa eu até olhar. Ah, não tá feliz, não. Pela reação não tá feliz. Tá, agora próximo checkpoint. Agora tem elefantes minúsculos. O que que é isso? É bebê elefante agora? E, ah, na verdade eu tenho que desviar deles aqui. Ah, eles jogam água ali, ó. Infelizmente eu morri. Não deu pra mostrar direito nada, mas eles jogam água, olha só. Calma. Passei de boa. Eu vou esperar isso aqui. É, senão você já sabe. Vou ser eliminado. Não, some? Não vai sumir não, cara. E aí? Ah, sumiu. Boa. Olha, eu não vou esperar não. Eu tô sem tempo. E esse aqui já sumiu. Aê, passei de boa, de boa. Não, não, não. Tranquilo. Ih, agora começou a ficar um pouco bizarro isso aqui, meu Deus. Pera aí, se eu piso na água eu morro aqui? Por que que aqui eu morro se eu piso na água e antes não? Não faz sentido isso. Mapa, você tá querendo me enganar. Tá, vou passar pela pedra. Mas olha pra isso aqui. É um hipopótamo, né? É um hipopótamo bizarro, eu acho, pelo menos. Ah, não tem como subir nele, meu. Não tem como subir nele, meu. E se não foi um hipopótamo, o que seria? Eu tenho certeza. É um hipopótamo, só pode ser. Coloca um agora na tela aí, ó. Não é igualzinho? Agora eu tenho que passar pra cá, pessoal. Mas tinha uma coisa aqui que quase acabou com a minha vida. Olha só. Tem uma parede invisível aqui, ó. Se você chega direto, você pode acabar morrendo. Sorte que aquela água ali não mata. Mas... Ah, agora tem cobras. Nossa... Super perigoso. Cuidado. Tá, mas se eu pisar, eu provavelmente vou morrer. O que é isso? Calma aí. Eu quero ir pra ali. O que é aquilo, meu? É uma cobra gigante? Ou é um jacaré? O que é aquilo, meu Deus? Eu preciso ver. Eu preciso ver se eu não tivesse sido eliminado. Eu acho que primeiro vou ter que passar por essa parte. Tem um peixe aqui. Calma aí, deixa eu ver. Aham. Vou ter que entrar aqui no aquário. Ixi. Ah, olha só o que temos aqui. Aparentemente em guia? Eu acho que sim. Eu acho que é em guia. Tá, agora pra cá. Agora tem o Nemo aqui. Eu vou te salvar, Nemo. Eu tô brincando. O Nemo não é amarelo. Mas agora tem um tubarão. E agora água viva. Pulei. Nossa, isso aqui tá um zoológico realmente diferenciado, hein? Tem de todo tipo mesmo. Ah, olha só. Ali tem o grande aquário. Eu acho que... Eu não devia ter encostado, mas eu encostei também sem querer, né? Eu não vou encostar por querer em algo que parece suspeito. Perdi, né, pessoal? Tem que tomar mais cuidado. Por que que isso aqui me eliminou? Agora pra pensar. Tem gás dentro que tá... Não sei, não sei, não sei. Me eliminou e eu tenho que aceitar isso. Aqui eu já imaginava que ia sair água. Vai, some. Isso. Aqui. Opa. Por pouco eu achei que ia dar pra passar direto. Eu achei que o desafio era pra passar reto. Mas aparentemente não. Vou ter que esperar o do final ali. Não, não. Talvez dê tempo. Talvez dê tempo. Passei, cara. Passei. Agora, employers. Espera. É isso aí. Ah, somente o pessoal pelo jeito mais autorizado. Então tá liberado pro Betão. Tá liberado pra mim. Tá liberado. Opa. Calma aí, meu Deus. Tem algumas áreas que pelo jeito vão me eliminar. Eu acho que eu... Ah, mas por quê? Se ele não tá exposto. Não faz sentido. Porque é um cabo isso aqui. Ah, agora faz sentido, né? Parando pra analisar. Aquela parte eu morri porque era um cabo. Se bem que nem parece, né? Mas tá bom. Ah, olha só. Aqui tem uma área secreta. O que tem aqui atrás dessa porta? Nada mais faz sentido nesse mundo? Olha, só tem um peixe aqui no meio de um bloco quadrado de água. Não faz muito sentido isso. Oh, calma aí. Agora eu atravessei a porta. Talvez... Ah, aí eu já imaginava. Eu vou ter que entrar. É uma cobra gigante. Sério, olha que bizarro isso aqui. Meu, é gigantesca mesmo. Imensa. Ah, não, 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 não. Vou fazer isso não. Eu vou embora. Eu vou voltar, pessoal. Olha, sinto muito, mas o vídeo vai acabar por aqui. É muito perigoso. Tchau. Por que que você ainda tá aí? Falei tchau? Tchau. Tá. Agora... Uh. Por que que você ainda tá vendo esse vídeo? Vamos lá. Ah, porque você quer ver eu escapando, né? Você quer ver eu escapando, né? Espero que ninguém tenha ido embora, de verdade. Tava brincando, hein? Agora... Eita, agora eu entrei dentro. E agora vem o problema, né? Eu já tô vendo que alguém... Alguém foi engolido. Um gigante, no mínimo. Porque a cabeça desse jogador é maior que a do dinossauro que tá na minha cabeça. A mão dele é o meu corpo inteiro, praticamente. Olha, tem um... Até um rato a cobra comeu. Tá difícil a situação. Isso tá difícil. Calma aí. Agora... Ah, pelo menos... Comeu uma salada ali pra ficar um pouco mais saudável, né? Pelo menos uma salada aqui, uma alface, né? Boa aí, cobra. Muito bem. Agora tem... Também o que que é isso? Comeu uma galinha agora também? Calma, tô brincando. Não foi uma galinha, não. Agora tem... Foi uma tartaruga. Tá, não. Tô brincando, pessoal. Mas agora tem que passar por dois caminhos. Eu acho que é aquela estratégia do caminho falso, né? Não, os dois cam... Acho que... Ah, tanto faz, pelo jeito. Eu acho que tanto faz. É, era só pra me enganar. Que que é isso? Aqui seria a parte onde a cobra faz as necessidades? Mas que coisa horrorosa, cara. Nem faz sentido isso aqui, meu. Tá bom? Não entendi. Não foi nada. O mapa tá bizarro demais, cara. O mapa já passou do ponto. Calma aí, calma aí. Isso não tá certo. Agora sim, as coisas estão um pouco mais certas, pessoal. Depois que eu saí da cobra, agora sim, eu tô me sentindo melhor. Tô aqui com o Ratio Cascão, o Sonic Verde, Cabeça de Touro. E agora, pera aí. Ixi. Eu preciso escapar do zoológico. Tenho que ir pra casa e adquirir super velocidade. Aqui já tem algumas casas, tá? Agora eu tenho que pular pra cá. Agora pra lá. Como que acontece uma coisa dessas, né, pessoal? Como que acontece uma coisa dessas? Calma aí. É meio difícil de regular essa velocidade. Sem brincadeira. Pode parecer muito fácil, mas ali na hora não tem como ser tão fácil assim, não. Calma aí, vai. Pega a velocidade. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Vai, velocidade de novo. Vai, velocidade. Pra cá. Pra cá. Aí, boa. Agora eu tô passando de boassa. Desvia de pneus, eu tenho certeza. Eu não vou testar, porque já chega de testar e ser eliminado. Pera, vai. Só um teste, vai. Por que que o pneu me elimina, cara? Por que que um pneu, um pneu me elimina no mapa? Não faz muito sentido isso aqui, não, né? Não faz muito sentido, não, né? Se duvidar até o cone aqui. O cone que serve só pra te avisar, deve te eliminar. Mas vamos lá, né? Vamos desviar de tudo. Agora chega pra cá. Pra cá. Agora pra cá. Chega aqui. Deixa eu ver o que que está sendo dito. Eu não acredito. Eu escapei do zoológico? Isso não pode estar sendo verdade. Isso não pode ser real. Mas já. Assim é muito fácil. Calma aí, calma aí. Assim não dá. Pessoal, eu tava escapando, né? E eu praticamente cheguei no final. Só que agora eu estou em outro zoológico. E esse aqui parece ser um pouco diferenciado. Porque ao invés de eu estar vendo animais aqui, eu tô tendo que cumprir o papel deles. Olha só, eu tô entrando numa jaula aqui. E agora eu tenho que passar pra cá, pra cá. E... Oh, beleza. Errei tudo. Perdi tudo. Perdi tudo. Ah, beleza mesmo. Agora eu tenho que voltar do zero. Assim que é bom, né, pessoal? Assim que é bom. Ó, vamos lá do zero. Aê. Uhul. Que divertido. Errei de novo. Muito bom. Vamos tentar de novo. Tá, agora tá dando certo. Vai. Pra cá, pra cá. E eu não posso estar transformado no Beto Touro à toa, não. Isso aqui não é todo dia que isso acontece. Calma aí. Agora eu tenho que ir pra cá. Seguir nessa direção. Tem sempre alguém pra me dar informações, só que nunca informações úteis. Esse cara aqui agora se tornou meu novo guia. E claro que ele não tem informações úteis. Porque esse é o papel dele. E consegui um checkpoint, pelo menos. Agora, passa pra cá. Eu perdi, mas eu peguei o checkpoint. Então isso foi ótimo. Tá, agora pra cá. Ei, beleza. Ah, não tive a mesma sorte, né? Não é todo dia que você tem a mesma sorte. Mas agora, vai. Pra cá, pra cá. Isso. Não tá sendo tão difícil. Olha só. Ah, faz sentido aqui, ó. É um aquário. Dá pra olhar aqui. E olha praquilo. É uma baleia. Não, isso não faz sentido. Uma baleia tá circulando junto com todos esses animais, assim. Eu acho que é um pouco perigoso. Ó, pessoal. Vou virar o tubarão. Peguei um pouco de Robux pra poder me transformar nesse tubarão muito fera. Porque, sério, merece, ó. Deixa o like nesse vídeo aí. Porque agora vou me tornar um super tubarão. Mas e agora? Comprei o tubarão. E agora? Eu comprei pra ser o tubarão. Mas o que vai acontecer? Pera aí. Eu vou ter que passar de novo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ah, ó. Vou passar de novo pra porta. E agora eu vou de tubarão? Como assim? Cadê o tubarão? Cadê o tubarão? Você já possui? Ah, agora eu posso spawnar um tubarão. Tem um botão aqui do lado. Só que eu cliquei e não apareceu nada. Ah, não. Você tá brincando. Ah, eu não tinha lido. É um pet. Tubarão. Sempre leio as letras, meu Deus. Pelo menos ele é fera, né? Fala sério. É um petzinho pra eu carregar aqui junto comigo. Mas agora eu vou ter que encontrar o tesouro pra escapar. Calma aí. Tá passando um milhão de tubarões aqui. Como que eu vou desviar disso tudo? Sai. Ah! Tá, agora pra cá. Ali não é um segredo, provavelmente. O tesouro, né? Isso aqui não tá fácil, não. Achei, achei. Esse baú aqui só pode ser o tesouro. Só pode ser o tesouro. Achei. E agora? Onde eu tô? Fui teleportado pra um lugar aleatório e morri nas algas. Ah. Você tá brincando que eu vou ter que passar tudo de novo, do zero. Aí foi demais, né, mapa? Aí foi um pouco demais. Ih, eu não consigo colocar meu tubarão. Cadê meu tubarão? Meu tubarãozinho nem apareceu, não tá querendo mais. Aí, apareceu. Agora, ó. Vamos lá. Direito. Cerdinho. Peguei o baú. Vai, peguei o baú. Agora eu tenho que desviar das algas. Em primeira pessoa, será que é melhor? Ai, mais ou menos, hein? Mais ou menos, hein? Foi! Cheguei! Eu tenho que escapar desse zoológico mesmo. Esse aqui é muito mais difícil que o outro. Agora tem que ir nessa escada. Vai, vai. Agora segura. Agarra nessa escada, cara. É tão difícil aí. Boa. Agora pra cá. Tem o panda. Vou ter que fazer um parkour pelo jeito pra cá. Pra cá eu tô tendo que cumprir o papel aqui. Agora pra cá. Aqui, boa. Eu tinha que entrar pro zoológico, meu. Eu tô cumprindo o papel aqui dos animais. Agora eu vou pular pra cá. Mais um checkpoint. Eu não sei quantos estágios daqui eu vou ter que passar. Mas, por enquanto, tá fácil e difícil. Aquele lá do tubarão foi mais difícil do que o normal. Mas, agora que... Ai, pra eu conseguir mais um pet? Eu acho que não. Acho que é o mesmo que eu já tenho já, né? Agora eu tô tendo que passar por um labirinto. Certo. Pra cá. Eu tô indo aqui no chute, cara. Não tem também uma estratégia feita pra labirinto. É tudo no chute. Agora pra cá. Direto. Ô, louco. Ô, louco. Facinho, facinho. Agora pra cá. Ixi. Aqui, pelo jeito, foi aberta uma área. Calma aí. Ah! E tem aqui a área do clube oficial. Mas, eu não posso entrar. Tudo bem. Agora, tem que pular na jangada. Pular no jacaré. Pula no outro. Pula no outro, meu. Isso aqui é perigoso demais. Se fosse na vida real, seria impossível. Eu já teria virado comida já de jacaré. Não, se eu pisasse aqui nessa jangada ali, eu já tinha afundado. Já não tem como, cara. Não tem como. Agora... Ah! Eu consigo um novo pet aqui. Agora eu consigo um passarinho. Um passarinho azul. Mas, deixa pra lá. Deixa ele pra lá. Agora, eu vou ter que escalar. Isso aqui nem tá parecendo mais zoológico. Tá parecendo, sei lá, desafio de gincana, né? Agora, pra cá. Pula aqui. Pula aqui. Calma aí. Tem alguma coisa aqui? O que é isso, meu? O que seria isso? É o Batman? É... Por que tem uma bola de morcegos rodando? Isso... Não sei. Não sei. É pra ser uma ca... Oh! Mas, olha. Tem morcego no teto. Interessante. Eu não tinha notado. Eu tô numa caverna, então, né? E agora, eu tô tendo que nadar. Virei um peixão. E onde que isso aqui vai dar? Ah, olha. Tem até foca aqui, ó. É lontra. Acho que é lontra. Ixi. Opa, pra cá. Ih, tem como eu conseguir um pinguim também. Ah, não. O mapa tá querendo fazer eu comprar todos os pets, cara. Mas eu quero. Mas eu não vou pegar agora, não. Agora, não. Tem água viva. Desvia delas. Tá passando de boa. Tô passando de boa pra cá. Desvia bem. Agora, pra cá. Oh, água viva que brilha no escuro foi demais. Aí, tá demais, né? Sério. Eu nunca vi agora, por exemplo, pra pensar. Eu acho que não existe. Não, mentira. Eu não vou falar que não existe. Mas eu não lembro de ter visto água viva em zoológico nenhum, cara. E eu já fui em zoológico já, tá? Seria fácil eu falar que eu nunca vi se eu não tivesse ido em nenhum zoológico. Mas eu acabo de morrer. Não pode nem pisar no gelo. Não pode nem pisar no gelo. Tem urso polar ali. Tem urso polar. O que que eu tô fazendo de errado? O que que eu fiz de errado? Calma aí. Pula pra cá. Tô no gelo. É pra fazer esse caminho aqui, aparentemente. Aparentemente é errado. Mas ele tem um pet gorila. Eu vou ter que comprar, cara. Nossa, mas 195 robux. Não, vai ficar querendo. O que que é isso? 195 só pra um pet. Se eu virasse o gorila, eu até comprava. Mas só um pet. E ainda tem um macaquinho aqui jogando banana. O que que acontece se eu piso? Um absurdo isso. Um absurdo. Se eu piso na casca de banana, eu morro. Como assim, cara? Como assim? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum isso aqui. Tá, agora passa pra cá. Opa. Agora que eu percebi uma coisa. Tem um gorila. Atrás de mim tem dois gorilas. Que coisa bizarra, cara. Não. Vai. Tô escalando. Tem fuga. Mas eu ia falar que cada vez que eu pego um checkpoint, faz o barulho do checkpoint do jogo do Sonic, né? Só que não deu pra explicar isso porque tinha dois gorilas atrás de mim. Ainda tô vivo. E deixa eu ver. Eu tô no estágio 15. Meu Deus, quantos estágios tem no mapa? Tem um pessoal que tá no estágio 25. Ah, eu quero escapar desse zoológico urgentemente. Ó, agora eu tô tendo que passar pelo caminho das nuvens aqui do passarinho azul. Opa, caí. Vai, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Passar pelo caminho das nuvens. Isso aqui é muito difícil, cara. Precisava de um super pulo aqui, hein? Pra passar com mais facilidade. É muito difícil mesmo. Esse é pulo no limite. Agora começou a ficar mais fácil, né? Mas é pulo geralmente no limite. Vai pra cá. Aê, um checkpoint pelo menos. Pelo menos um checkpoint. Eu espero que se eu cair daqui eu renasço aqui, né? Vai pra cá. Pra cá. Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer. É que eu tô falando. Se eu cair e eu levar... Eu tenho que levar um dano de queda pra renascer aqui. Porque senão não faz sentido. Agora. Estou no meio da floresta com super velocidade. Desviando de hipopótamos. Ah, não posso pisar na água provavelmente. Eita. Vai pra cá. Meu Deus. Isso aqui não é fácil, cara. Não é fácil. Não é fácil, mas eu tô bem. Não é fácil, mas eu tô bem. Eu queria pular em um hipopótamo só pra testar. Mas eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Existe aquela curiosidade, mas infelizmente essa vez não vai ser solucionada. Deixa pra lá, senão eu vou morrer, cara. Senão eu vou morrer. Agora eu tô entrando numa jaula com... O que é isso aqui? É tigre? É onça-pintada? O que é isso? Eu acho que é tigre. Por quê? Sai. Não! Não. Não. Escapei. Tô vivo, cara. E agora tem aranha agora também. O que é isso? Ah, não! Ah, olha só o que as aranhas fizeram comigo, pessoal. Não deu certo. Eu virei o homem-aranha e morri de novo. Morri de novo, mas eu virei o homem-aranha, você viu? Foi só a aranha! Seria melhor que... Oh, sei lá. Seria melhor que a onça tivesse me mordido. Porque, cara, essas aranhas aqui já estão chatas já, hein? Ah! Ah! Boa! Passa pra cá. Jogotei em tudo. Jogotei em tudo, cara. Jogotei em realmente tudo. Eu morri mais uma vez. Faz parte. Agora eu só quero saber de escapar daqui. Eu só quero saber de escapar daqui. O que é isso? Por que eu tenho esse rastro aqui no meu caminho? Não tô entendendo. Não sei. Mas eu chamei meu tubarão aqui pra me acompanhar. Eu já tinha até esquecido o meu pet tubarão. Vem cá que você vai me acompanhar nessa jornada. Agora... Ah! Agora faz sentido ter teia de aranha. Vai me ajudar a teia de aranha aqui. Boa! Pra cá! Sério? Por que os pulos têm que ser tão no limite assim? Ó, esse aqui não é tanto, mas aquele lá foi. Olha pra isso. É quase no limite mesmo. Agora pra cá eu vou ter que desviar de cobras vermelhas? É isso mesmo? São... Mesmo. Eu não tomei cuidado com as cobras e acabei quebrando a cara, né? Agora eu vou passar sem dó. Não. Ah, não. Ah, não. Eu vou ter que realmente esperar, cara. Eu só quero passar direto sem perder tempo. É por isso que eu tô perdendo também, né? Isso é um fato. Ó, aqui vem o time que vem três de uma vez. Agora vamos pra cá. Passei, passei pelas cobras. Agora eu vou ter que escalar essa parte. Será que eu já tô perto do final? Já tô perto de escapar desse zoológico? Agora eu vou ter que andar de barco? Que isso? Agora sim. Chegou o momento, fera. Ô, louco, meu. Olha pra isso. Vamos botar o tubarão pra vir junto. Vem, tubarão. Vem, calma aí. Vou jogar meu barco em cima do jacaré. Por que não? Tá, o jacaré não vai fazer nada, mas pelo menos eu tentei. E o tubarão não spawna mais. Meu pet tubarão já era. Eu não sei mais, não. Eu tô descendo a cachoeira. Sério, muito fera esse mapa aqui. É muito fera. E olha, tem pandas ali. Mais um pet. Não acredito no mapa. Mais um pet. Não, não, não. Deixa quieto. Olha, me desculpa aí, família panda. Mas vocês vão ficar na vontade aí. Vamos ter que ficar... Aí, olha. Agora emperrou meu barco. Vai pra cá. Isso. E, nossa, eu acho que vai ter outra cachoeira. Logo ali na frente, ao menos parece que vai ter outra cachoeira. Vamos tentar descer. Tô me aproximando. Vou cair, vou cair. Já desci mais uma vez. E agora o caminho continua pra essa parte. Até onde eu vou chegar com isso aqui? Não sei. Mas eu acho que eu estou perto do final, pelo menos. Pelo menos eu acho. Vai, agora eu vou virar aqui mais uma cachoeira. Vai pra cá. E ali já tá a parte final do estacionamento pro barco. Já vou chegar aqui parando já meu barco. Mais um pet. Agora é o pet gorila de novo, pelo jeito. Vai, parei. Tô descendo. Tô indo embora, rapaz. Tô indo embora. Agora, agora tem uma ponte aqui. Tem uma ponte... Parece que é abandonada. Uma ponte velha, né? É, tá toda rachada. Tem que tomar cuidado. Calma aí. Tem como passar pelo lado aqui? Aparentemente, não. Não tem como eu subir na onde eu achei que ia dar pra subir. Tem uma barreira invisível. Não tem como eu subir aonde segura a ponte, né? Você coloca a mão ali. É tipo, seria corrimão o nome, né? Corrimão pra essa parte. Seria outro nome. A corda da ponte, né? Só que é uma corda de madeira, parece. Agora, aqui, eu vou passar pro esgoto? O que que aconteceu? É isso mesmo, cara. Eu achei que não tinha mais saída, mas eu tive que atravessar o esgoto. Que nojo. E agora eu vou ter que pular em tartarugas. É, morri. Tem hora que o mapa, ele vai lá e fala, vai, nada. Aí tem hora que ele fala, vai de barco. E tem hora que ele fala, água te mata. Aleatório, aleatório. Vai pra cá, pra cá. A tartaruga aqui, tartaruga. Isso. Agora aqui, aqui, aqui. E boa. Agora nessa parte. Eu não tava esperando que o gelo ia ser tão rápido assim. Vai. Nossa. Meu, foi difícil, hein? Mas cheguei. Consegui. E agora tem laser ainda aqui no meio do gelo. Passa. De boa, de boa. Cheguei ainda aqui nessa parte. E agora, será que eu vou escapar já? É isso mesmo? Calma aí. Deve ter algum animal escondido. É um urso. Eu já tô vendo ele ali. Eu já vi ele ali escondido. Ah, não. Tá vindo atrás. Ah, eu tô aqui, cara. Sai daqui. O urso ainda anda reto, velho. Ele tá claramente com sérios problemas. Ele precisa de ajuda. Ele tá andando assim, ó. Ele nem mexe o pé. Ele nem mexe o pé. Esse urso realmente está mal. Esse urso realmente está mal. E aqui está o nosso querido amigo. Eu acho que agora pra finalizar. Será que eu vou embora finalmente? Eu vou embora finalmente desse lugar? Não. Eu estou entrando, parece que num bunker super protegido, né? É isso mesmo. Vai pra cá. Aqui. Agora aqui. Aqui. Nossa. É sério. Os pulos desse mapa realmente são no limite. Tô vacilando. Foi. Mais uma vez. Mais uma. Foi. Aê. Boa. Já era. Passei. Mais laser, cara. Mais laser. Eu não vou roubar um banco não, mapa. Eu não vou roubar um banco não. Não, fica tranquilo aí. Não precisa tanto laser. Vai. Vai. Ai. Boa. Passei. Ixi. Opa. Opa, opa, opa. Olha o laser. Sobe laser. Mais laser aqui. Esse aqui é mais perigoso. Vou ter que pular a corda. Ah, não. Não vou precisar, não. Chegando nessa área. Será que aqui é o final? Será que finalmente? Ai, a porta está trancada. Achei outra saída. Ah, mas eu já estou vendo onde é. Eu já estou vendo onde é. Na tubulação. Cheguei aqui. E tem um ventilador me empurrando para eu ser acertado nos lasers. Vai para cá. Tem outro ventilador querendo acabar com a minha vida. Boa. Agora desce pela ventilação. E agora eu vou chegar no final. Não. Aqui está o guarda. A segurança do zoológico. O que aconteceu? Eu fui teleportado e... Eu saí do zoológico? Calma aí, calma aí. E essa área aqui? Não, isso aqui não tem nada a ver com o zoológico. Eu escapei do zoológico, foi? Foi? Deu certo? Saída? Escapei! Yeah! Aleatório esse final, hein?